Para contratar Cássio Bruno ligue 0 operador 86 9979 9777 em todo o Brasil Ligue Cássio Bruno em ritmo de brega Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Música Música Legenda Adriana Zanotto